Olá, amigos do YouTube! Aqui é o Michael Douglas, e aqui estou eu para concluir a minha jornada pelos filmes que fizeram aniversário em 2023. Há quatro anos, eu fiz um vídeo falando sobre um dos maiores filmes de animação da Sony Pictures, que fez muito sucesso na época do seu lançamento, na qual, em 2023, sua continuação fez aniversário. Querem saber qual filme é? Tá Chuvendo Hambúrguer 2. Isto mesmo, caros inscritos. Em 2023, a continuação do filme Tá Chuvendo Hambúrguer, filme de animação da Sony Pictures, completou 10 anos. Isso mesmo, fez 10 anos que foi lançada a história que dá continuidade à história de Flint e sua invenção de comidas, que agora está com proporções ainda maiores. Eu nem tive tempo de assistir esse filme para fazer esse vídeo para vocês, mas eu sei muito bem o que aconteceu na história. O filme começa exatamente onde o primeiro termina. A genialidade do inventor Flint Lockwood está sendo finalmente reconhecida, quando toda a população é obrigada a deixar a cidade de Boca Grande, onde a história do primeiro filme aconteceu. Para quem não se lembra, no primeiro filme, o Flint Lockwood inventou uma máquina de chover comida do céu. Ele, então, é convidado pelo seu ídolo, Chester V, para se unir à companhia Live Corp, onde os melhores inventores do mundo criam tecnologias para o aperfeiçoamento da humanidade. A amiga de Chester, e uma das suas melhores invenções, é Bárbara, uma orangotango super desenvolvida com o cérebro humano, que também é manipuladora e gosta de usar batom. O sonho de Flint sempre foi ser reconhecido como um grande inventor. Mas tudo muda quando ele descobre que sua invenção, que transforma a água em comida, ainda está funcionando, e agora está criando monstros mutantes feitos de comida. Os comida-animais, que são animais em forma de comida. Monstros de taco, golfinhos de banana, e até um moranguinho fofinho. Com o destino da humanidade em suas mãos, Flint, seu macaco-falante Steve, sua namorada Sam, ex-reporter de TV da cidade, seu pai Tim, seus amigos Earl, Brent e Manny, eventualmente, devem embarcar na perigosa missão, combatendo chimpanzés misturados com camarões, aranhas de queijo com bacon, crocodilos feitos de taco, e outros animais comidas. Que foi justamente o que eu acabei de falar. Só que no final do filme, é revelado que o Chester V, o ídolo de Flint, era o vilão dessa história, que queria usar a máquina de criar comida do Flint para fazer coisas absurdas e malignas. E eles tiveram que impedi-lo de fazer isso. Viu só que confusão trouxe? A máquina de comida que antigamente usava água para fazer chover comida, cair do céu, agora estava criando vários animais comidas, e acabou tornando a cidade onde ele morava numa cidade habitada por comidas animais. Esta continuação de animação da Sony Pictures foi dirigida por Cody Cameron e Chris Perrin, produzido por Kirk Bodyfelt, sob a produção executiva de Phil Lord e Chris Miller, e roteirizado por John Francis Daly, Jonathan Goldstein e Erika Rivinoja. E com música de Mark Morisbaugh. E este filme foi produzido pela Sony Pictures Animation e distribuído pela Columbia Pictures, e lançado nos cinemas americanos no dia 27 de setembro de 2013. E no Brasil, foi lançado no dia 4 de outubro de 2013. E é por isto que Tacho Vendamburger 2 completou 10 anos em 2023. E diferente do primeiro filme, que é inspirado no livro escrito por Judy Barrett, lançado em 1978, esta continuação é uma história própria, e não é inspirada na continuação literária do livro original, Pickles to Pittsburgh, ou Pickles para Pittsburgh. Existe toda uma preocupação cinematográfica sobre a produção de uma continuação ser feita. A continuação foi anunciada em 2010, mas em dezembro de 2011, eles anunciaram que muitos produtores do filme original trabalhariam nessa sequência. E o título do filme foi anunciado em fevereiro de 2012. Quando o filme foi lançado nos cinemas, ele recebeu 71% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, o que é menos do que o filme original. E depois de ter sido lançado nos cinemas, Tacho Vendamburger 2 foi lançado em DVD e Blu-ray em 28 de janeiro de 2014, nos Estados Unidos, e no Brasil, no dia 5 de fevereiro do mesmo ano. E depois do lançamento do filme, em 24 de setembro de 2013, foi lançada uma versão em videogame do filme para Nintendo DS e Nintendo 3D, que é similar ao jogo famoso Fruit Ninja. E foi lançado também um jogo para celulares, chamados Food Malfrenzy, que foi lançado em versões para Android e iOS. E agora vamos falar sobre os dubladores desta continuação em português. Praticamente todo o elenco de dublagem do primeiro filme está de volta nesse segundo. O Flint Lockwood foi novamente dublado pelo Alexandre Moreno. Para quem não sabe ainda, é o mesmo dublador do ator Adam Slander e do Gato de Botas, do Shrek. E o Flint Criança foi dublado pelo Matheus Caliano. A Samanta Sam Sparks foi dublada novamente pela Fernanda Barone. Um fato curioso é que, na época em que a dublagem deste filme foi feita, ela estava morando na França e gravou as falas diretamente de lá. O Macaquinho Steve foi dublado pelo Marcelo Garcia, novamente. O Pai do Flint, Tim Lockwood, foi dublado novamente pelo Mauro Ramos. Brent McHaley, aquele do comercial em que ele apareceu como bebê no primeiro filme e que está usando roupas grandes nesse segundo, novamente foi dublado pelo Guilherme Briggs. Chester V, o vilão do filme, foi dublado pelo Claudio Galvan. Earl Devereaux, o guarda de trânsito, foi dublado pelo Jorge Vasconcelos. Mene, o cameraman da cidade, foi dublado pelo Márcio Simões. A Orango Tango Bárbara foi dublada pela Angélica Borges. E Caldevereaux, uma criança que apareceu no filme, foi dublado pelo João Vitor Granja. Participaram também deste filme Já a tria sonora do filme, o cantor jovem da época, Cody Cameron, ele criou uma música para que fosse tocada nos créditos finais do filme, chamada Ladadie. Praticamente é esse título da música. A dublagem deste filme foi dirigida pelo Hércules Franco e foi gravada nos estúdios da Delarte, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, esta continuação de animação da Sony Pictures, Tacho Vennamburger 2, completou 10 anos em 2023. E vale a pena vocês reverem este filme, mesmo que muitos não se lembrem mais de filmes hoje em dia, 10 anos depois. E este foi mais um aniversário de filmes. Eu agradeço a todos por terem assistido esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. E para verem mais vídeos, curtam este vídeo, ativem as notificações e inscrevam-se no meu canal para me ajudarem a chegar aos 4 mil inscritos. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! Obrigado.